Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara, obrigado pela sua companhia e sua audiência mais uma vez. Nesta quinta-feira, dia 27 de junho, serão realizadas duas sessões extraordinárias aqui na Câmara de Bauru, onde os vereadores irão apreciar apenas um projeto de autoria da Prefeita Municipal. O projeto autoriza o reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores e funcionários públicos municipais, dos aposentados e pensionistas, dos estagiários e também dos bolsistas. Esta única proposta será apreciada pelos vereadores em duas votações, primeira e segunda votações e discussões apenas desse projeto. Então a sessão começa às oito e meia da manhã e você pode acompanhar ao vivo pela TV Câmara, nos canais 10 da Claro Net, 31.3 UHF Digital e também no nosso canal do YouTube. Se você preferir, acompanhe ao vivo pela Rádio Câmara Bauru em 93,9 FM. Acompanhe, até lá.